E esse é o Rolando Lero! Amado mestre! Acordado? Amado mestre, é com rubra e inflamada honra que eu tenho o prazer de responder a tão ilustre e augusto menestrel. É, é, é uma enrolazada agora. Por que Elisabeth, filha de Jorge VI, voltou com o marido correndo de uma excursão na África? Não, duvido. Duvideodó. Duvido o quê? Desculpe, mas por que a Betinha iria fazer uma coisa? Voltar de lá? Porque eu não vejo razão pra tal. Mas eu vejo e sei a razão. Quero que o senhor diga, por que foi? Depois da grana preta que ela gastou com essas passagens todas, ela tá pagando crediário até hoje. Não teria ela voltado da África por estar sofrendo uma discriminação racial? Elisabeth? Elisabeth? Branca, branca! A Betinha? Branca agora. Depois que ela fez o tratamento do Michael Jackson para cranear a pele, aí sim, mas... Eu não diria. Eu vou lhe dar uma dica. Elisabeth interrompeu a sua excursão à África devido ao fa... 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 Capitei. Capitei vossa mensagem, amantíssimo guru. Elisabeth interrompeu a sua excursão à África devido ao fa-fu... Que ia ter no fim de semana e ela não queria perder o jogo. Fa-fa... Fa-fu? Fa-fu. Famingo e fuminense. Fa-fu. Famingo e fuminense. Fa-fu. E tá lá até hoje. E tá lá até hoje. Queria ter um filho assim. Dois ordens. Ele é moreno. Eu também. É?